Tá chegando a hora, tá chegando a hora do forró mais quente na terra do frio Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Forró Legal 2012 Dia 24 de junho a partir das 14 horas No Parque de Exposição de Maracás com 4 mega atrações Quem tá falando é Igor Samara da banda A Bronca Em breve estaremos aí fazendo a festa para todos vocês Eu quero contar com a presença de todos hein O nome do assunto é A Bronca no Forró Legal Mate né Vai se mexer com o caralho A vavera é a goza O pagode eletrizante da baria A Bronca O decente o ciclone Joga a mão pra cima Vai 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 O forró mais gostoso do Brasil Rasta a chinela Me escatado eu Me usou, amassou e jogou fora E agora meu amor o que é que eu faço Sem você o meu coração chora O Arrocha Romântico do Amor Vadio. Toda vez que me vejo, eu quero você, sem falta desse amor. E ainda tendo eletrônica com o DJ Massaki. Área VIP Open Bar é exclusivo. Segundo lote de camisas já vendem três vezes no carneu no cartão. Locais de vendas em Maracás, na sede do evento. Farmácia Maracás, Barraca do Marcelo, Carol Fashion, Bar do Messias. LMR Embalagens e Comissários. Em Planaltino Farmácia Planaltino. Em Lagedo Farmácia Tabocal. Eitiru Sul na sede do evento. Farmácia Só Saúde e na Eitiru Sul FM. Em Troncamento, na L Publicidades e Comissários. Em Jaguaquara, na Farmácia Luz. Com Parrudo e Comissários. Bate e volta a partir das dez horas. Você é nosso convidado para curtir o forró mais legal da Bahia. Forró Legal 2012. Dia 24 de junho. Alô galera de Maracás e região. Aqui quem fala é Tarcísio Melo. E aqui é a Chile. Nós somos o forró Rasta Chinela. E estaremos juntos aí no dia 24 de junho no forró legal. Valeu! Apoio Prefeitura Municipal de Maracás. Gráfica Focus. Xalão Delicatessem. Maracás Gasbutano. Oficina e Peças Maracás. Churrascaria O Braseiro. E Tiro Sul FM. Machado Alto Peças. Cavalgada Talismã. Dias três e quatro de novembro. Aguardem! Realização. Som.com. Produções e eventos. Gráfica Focus. Música.